E aí galera, bem-vindos ao canal Dash Games e vamos continuando nossas aventuras em Metal Gear Solid 3. Partiu! É exatamente aqui onde paramos no último episódio e agora vamos entrar neste caminho. O jogo promete, meus amigos. Vamos ver o que vai rolar. Só temos essa escada. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Coisa estranha. Ai meu Deus, fazer o que? Vamos continuando. Quase todos os Metal Gears tem uma escadona assim. Sabia, essa musiquinha é de quebrar, viu? Tchau. 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 Sensacional. Olha a altura, meus amigos. Dá vontade de pular daqui só para ver o que acontece. Ai, ai, que vontade, viu? Perfeito Ok, agora vai ser o seguinte Se eu não me engano é uma das partes que eu mais gosto Deixa eu trocar a camuflagem aqui que eu acho Que essa já está meio inútil Partiu Maravilha Eu acho que teremos vários soldados aqui Já temos um bem ali Meu, nessa parte aqui eu gosto de usar sniper Viu? Aqui eu acho que teremos vários soldados aqui Estão sendo atacados Posição de inimigo não conhecida Vai para um alerta alto Aconselhado, enviando reforçamentos Use extra caution O que está acontecendo? O inimigo está perto Cadê você amiguinho? Aparece aí Vamos lá E aí E aí Tchau, tchau. Falou. Eu adoro essa parte aqui por causa disso. Pego a sniper e meto bala. O que é isso? Que susto, cara. Tá doido? Achei que era uma granada. Beleza. Alguns recursos. Eu não sei se eu tô vendo direito aqui. Ok. Aparentemente não tem nada. Mas eu estou ouvindo passos. Ah, bem aqui. Maravilha. Aqui parece que a coisa tá séria, viu? Será que eles vão conseguir me ver daqui? Aparentemente não tem mais nenhum soldado. Só esse helicóptero aqui que eu preciso ficar bem esperto. Cadê esse helicóptero? O que que me mordeu aqui? Ah, que maravilha. Um escorpião. Só isso. Só isso. Ai, caramba. Tá bem ali. Será que dá pra derrubar ele? Tem que ficar meio esperto que às vezes nesses lugares aqui tem aquelas minas. Ok, aqui eu acho que só sai pra aquele lado mesmo. É. Só vamos voltar. Vamos por este caminho mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Será que essa camuflagem ainda tá boa? Ok Opa, tem um soldado vindo, e tem um buraco aqui Ok Maravilha Corre Nocauteia ele Tchau Já era Agora temos que ir com cautela aqui Tem mais um buraco Aqui, ver se não tem nenhum soldado aqui Pô, será que eu não tenho nada Pra usar como distração? Caramba Caramba, hein Ok Tô escutando passos Ah, tem um soldado aqui Será que ele fica parado Ou dá uma brechinha pra mim Vamos, amigão Você não vai se mexer, não? Então vou ter que... Opa Deu tempo Vem cá O que tu tem de bom aí, cara? Acho que não adiantou tanto, não Acho que vou ter que ir bem pro cantinho aqui pra jogar ele Ainda não caiu Agora já era Perfeito Só deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui Parece que eu vi um buraco Ok Eu tô ouvindo alguns passos ainda Ok Vamos comer alguma coisinha aqui Já tá descendo ali Já tá descendo ali a fome dele Ok Continuando Tem um soldado ali Será que vai colar? Falou Por enquanto Ninguém me viu Ou viu Ok Vamos Com toda a cautela Acho que eu vou dar um tiro na cabeça desse daqui Opa Espera aí Que eu tô achando que vai vir gente daqui Feio Maravilha Mas tem outro soldado? De onde que tá vindo? Eu escutei alguém falando Ué Eu não tô vendo outro soldado Ok Será que dá pra derrubar o helicóptero? Espera aí Eu acho que dá pra derrubar Cadê? Ok Ou será que é muito arriscado? Por enquanto Não vou derrubá-lo não Vamos ver aqui O que tem adiante Não vou derrubar o helicóptero? Não vou derrubar o helicóptero? Fica paradinho amigão Quer explodir também? Ok Ok Por enquanto Tranquilo Aqui não tem nada Ok Tem uma passagem aqui Tem mais uma aqui É bem sutil Perfeito Perfeito Ok Ok Caramba hein Tô fazendo o caminho todo por aqui Tem um soldado ali Será que minha camuflagem ainda faz efeito aqui? Ok E aí Ai caramba Caramba velho Este é o HQ. Patrônia aqui. Não consegui determinar o problema. Entendido. Resume sua patrônia. Vamos por este caminho aqui. Tem outro caminhozinho. Vamos ver até onde ele nos leva. É só alguns recursos mesmo. Caramba como é difícil manobrar aqui. Tem um soldado vindo ali. Vindo aqui. Já era. Tem outro ali embaixo. Intruder? Eu acho que acabaram os soldados. Será? É, mas tem um helicóptero ainda. Espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Por enquanto está tudo limpo. É isso, deixa esse helicóptero para lá. Bom, eu acho que eu limpei tudo aqui. E se eu não me engano, vai ter uma cutscene bem grande desse lado. Mas vai ser o seguinte, galera. Vou deixar para continuar o resto no próximo episódio. Conto com seu apoio deixando um joinha e compartilhando o vídeo. Isso ajuda e ajuda muito o canal, beleza? Nós nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu. Fui. E aí, eu sei. E aí, eu sei.